Está chegando o primeiro giro de notícias policiais, vários destaques do final de semana. Arrepia para cima. Jovem de 20 anos é assassinado com um tiro na cabeça em dois córregos. Matheus Marcelo dos Santos estaria num estabelecimento nos altos da avenida Piracicaba quando se envolveu numa discussão. Os ânimos se exaltaram. O outro rapaz sacou uma arma calibre 12 e atirou na cabeça do jovem, que morreu no local. O assassino está foragido, mas a esposa dele, também suspeita de envolvimento no crime, foi detida pela polícia ontem. O corpo de Matheus será sepultado hoje no cemitério municipal de dois córregos. Quase cinco toneladas de maconha são apreendidas pela polícia rodoviária. A carreta foi parada na rodovia Castelo Branco, em Itatinga, região de Botucatu. O caminhoneiro, de 35 anos, transportava uma carga de madeira para esconder o entorpecente. Durante a vistoria minuciosa, porém, a droga foi encontrada. A pesagem final foi de 4.844 quilos de maconha. Depois da apreensão, o homem confessou que foi contratado para levar o material proibido até a capital paulista e acabou preso em flagrante. Motorista embriagado perde controle de carro, bate em veículos estacionados e atinge um poste. O acidente aconteceu na avenida Alberto Mazieiro, Maria Luísa 4, em Jaú. De acordo com a polícia, o rapaz, de 24 anos, conduzia um gol pela via e estava em claro estado de embriaguez. Depois de derrubar o poste, a fiação se rompeu e teve início um incêndio, que deixou o veículo completamente carbonizado. O condutor recebeu voz de prisão em flagrante, mas está sob custódia na Santa Casa, onde deve passar por uma cirurgia. Cada barbaridade, não, gente, briga de boteco terminou com o rapaz morto de 20 anos, com um tiro na cabeça, né, em dois córregos. A polícia está procurando pelo assassino, agora a nossa equipe está em cima, qualquer informação eu vou trazer. Parabéns à polícia rodoviária, há 5 toneladas de maconha apreendidas, uma das maiores apreensões dos últimos anos na região. Foi ali pertinho de Botucatu. Em Jaú, a barbaridade do cara, bêbado dirigindo, né, bateu em carro estacionado, derrubou poste, pegou fogo. Eu vou te contar um negócio, está no registro da polícia, ele estava com claros sinais de embriagueza ao volante, e por isso o doutor Durval Isar Neto, que era o delegado plantonista, decretou prisão em flagrante do motorista, mas não foi para o Xilindró, porque ele se machucou, quebrou a perna, então está preso na Santa Casa. De lá deve ir para a cela, é essa a ideia, é assim que deve acontecer. E o Corpo de Bombeiros com essa trabalheira aí para apagar o incêndio no carro depois que o acidente aconteceu. Vem para cá, quero conversar com você.